E ae, Chiafá, só pelo beat tu sabe quem é, porra Aí, esse é o Ratozinho, ele no artigo Faz um favor, me considera o seu malvado favorito Me joga na cama, fala que me ama Faz o que tu sabe, vem sentando que é seu vício Faz o que tu sabe, vem sentando que é seu vício E na sequência tu toma, toma E na sequência tu toma, toma Toma, toma, toma só na xerequinha Toma, toma só na xerequinha Vai de quatro se movimentando De frente eu vou tacando Bota de lá da calcinha Toma, toma só na xerequinha Toma, toma só na xerequinha Vai de quatro se movimentando De frente eu vou tacando Bota de lá da calcinha As piranha tão jogando Olha ela descendo Tão jogando, tão jogando Mas cê tá naquecendo Na pica contra... Olha ela descendo Olha ela subindo Mas cê tá naquecendo Mas pica contraíno Olha ela descendo Olha ela subindo Mas cê tá naquecendo Na pica contraíno Elas querem se sacudir Elas querem se sacudir Elas querem se sacudir Vai, pode, 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 não trata, me é chato e fode, pode, vai malvadão, pode, vai malvadão, chama o teu fogo malvadão Pode, vai malvadão, pode, vai malvadão, chama o teu fogo malvadão Só pelo vídeo tu sabe quem é, é porra Aí, esse é o Atuzi, L Martins, porra, sacudindo essas penanhas todas Malfadão